graças a deus todo mundo já vazou já que que coisa é essa agora virou moda vazar assim rapidão eu não tô aqui eu vou gravar podcast nossa nossa eu passei pano é mas eu sabia tem que se eu sabia Eu sabia que todo mundo falando que tinha cena clara, cala a boca a vergonha, não podia falar, entendeu? Eu achei ótimo, mas você fica mal com isso? Não, nem um pouco, eu não podia fazer nada exatamente. Meu áudio tá vazando. Eu tô com áudio, eu tô com áudio, tá vazando áudio. BBB, áudio vazado revela que produção protege participante, isso a Globo não mostra, ou pelo menos não deveria mostrar, uma falha técnica nos servidores do Globoply na madrugada desta terça-feira, 3, para a quarta, 5, provocou um vazamento de áudio da equipe do BBB, onde uma das apresentadoras do reality na internet se diz censurada pela produção. O problema técnico aconteceu após a transmissão de mais uma edição do Rede BBB, programa online que entrevista os eliminados da semana ao vivo, e cuja apresentação é das ex-sisters Fernanda Queola e Ana Clara Lima, em sistema de revezamento. A comandante da edição desta semana do Spin of the reality da Globo era Fernanda Queola, que teve a dura missão de entrevistar o recém-eliminado Guilherme Napolitano, acusado pelo público de ter tido um relacionamento abusivo com a cantora Gabi Martins dentro da casa mais vigiada do país. O Rede BBB, porém, não mencionou em nenhum momento o comportamento agressivo do ex-broter que as redes sociais tanto apontaram. Pelo contrário, Fernanda Queola até disse que queria ser madrinha do casamento dos dois e, obviamente, foi massacrada pelas redes sociais. Não podia fazer nada, confessa a apresentadora do BBB. Após o final do programa, sem saber que seu áudio não havia sido tirado do ar, Fernanda começou a ler comentários dos internautas e, conversando com uma produtora, confessou que teve de passar pano para a conduta inadequada de Guilherme Napolitano, nitidamente magoada com os recados maldosos que recebeu. Ela ainda rebateu a parcela do público que pedia a Ana Clara Lima no comando do programa nesta semana. Alegou que não podia falar e que não podia fazer nada, por estar cumprindo ordens superiores. Após quase dois minutos, Fernanda Queola baixou o seu tom de voz e falou para a colega que seu áudio estava vazando. Na sequência, um produtor do BBB endossa o fundo, está vazando o áudio. A transmissão foi finalmente cortada após este momento. BBB 20 Sem beijo, Victor chora muito por Guilherme e vira meme. Nada, o clima não ficou nada bom para Victor Hugo e Gabi após a eliminação de Guilherme. O modelo foi derrotado para Pyong e recebeu 56,07% dos votos no BBB 20 na noite desta terça-feira. 03 Victor Hugo chorou copiosamente após saída do brother e precisou ser consolado por Marie. Estou aqui com você, disse a sister. O psicólogo estava visivelmente abalado e reclamou após ter ficado sem nada. Não foi o nosso jogo. Eu entendi bem o discurso do Thiago. Ele não deixou nada para mim, disse Victor aos prantos. Mas não precisa de nada. Você tem suas memórias. Tentou acalmar a baiana. Gisele usou a estratégia da brincadeira para acalmar o colega de confinamento do BBB 20. Eu sei que eu não sou tão bonita quanto Gui, mas vou tentar suprir, disse. Vale dizer que o modelo perdeu a disputa para Pyong, que ficou no reality com 43,29% dos votos e Gisele, que recebeu 0,64% dos votos. Nas redes sociais, o público caiu nas gagalhas após ver o choro copioso de Victor Hugo. Confira o vídeo abaixo e algumas reações. O Victor Hugo, ele, Guilherme, não deixou nada para mim. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Marche 4, 2020 E o Victor Hugo ficou sem o beijo de despedida Vitor arroba Vitor Barros Marche 4, 2020 Agora que tá sem Guilherme eu aposto que o próximo enterro vai ser do Victor Hugo Número BBB20pique.twitter.com Barra 2 fixo que pique Arroba rodquete Marche 4, 2020 Ele não deixou nada pra mim Quem disse essa frase? Victor Hugo Rose Miriam Vote Número BBB20pique.twitter.com Barra HXD3 Que que zuclo Teve por Tom Henrique Arroba em sublinhado Teve Marche 4, 2020 Gabi também fica inconsolável Jardim do BBB20 Os broteiros repercutiram a eliminação de Guilherme e Gabi chorou abraçada no hipnólogo A Sester ficou muito abalada com a saída do brother Joga para fora, tá? Isso, não pode guardar Joga pra fora, disse Pyong Flazlan também tentou acalmar Chorar faz bem Pyong seguiu dizendo para colocar o choro para fora O que não pode é guardar para dentro essa emoção negativa